Aê, na moral, mano, esse é o quê? Esse é clássico, né? Na moral, na moral, quem sabe essa? Quem sabe essa? Na moral, quem sabe essa, vem comigo, então. Veste, 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 veste. Trágico! Pegue do zero, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Trágico! Pegue do zero, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Três, dois, um, rima. Vou rimar, vou rimar, vou chegar. Cê sabe que agora eu não tô tonto, então eu vim com tudo. Deixe o grito do senhor, é o mar, fala aí senhor, é o meu paixão da guerra já tá pronto. Só pedi, só que em cima do bicho eu sou forte. Cê sabe por quê? Não é questão de reconhecimento, mas de ser sempre representou a sua morte. Eu sei que não é só frente, não é questão disso. Cê sabe por quê? Você tá por um pio, pode ter se tornou até um gato de potas. Eu sou a morte, venho junto com o João Assovio. Acho que você não entendeu, entenda tudo isso. Na verdade eu sou sujeito homem, não é questão de sexualidade ou não. Mas hoje a minha voz se tornou o meu microfone ainda. Cê sabe por quê? Eu até tentei, na verdade, de passar um gusacinho. É que eu sou pique, Jack Sparrow. Só que nessa porra eu piso pelo motinho. Eu continuo em cima desse pique. Cê sabe por quê? Nessa palavra hoje cê desanda. Não é questão de ser um pirata ou não. Mas se depender de mim hoje cê vai andar na prancha. Vai nesse segundo, direto de resposta nesse guerra. Mão pra cima geral, mão pra cima geral. Vem, 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 vem. Camisa da Haki, quando é beijado o cabelo na época inteira de mil. Vai se dar no trio. Camisa da Haki, quando é beijado o cabelo na época inteira de mil. Vai se dar no trio. Vai se dar no trio. 3, 2, 1, 1. Você falou de reconhecimento, só que mano sabe eu tenho compromisso. Guerra parou, não se comparou. Eu era bem foda muito antes disso. Eu era na terra, lá em Vilavera. Já rimava em todo lugar. Em Vitória eu já tinha ideia. Falou de senhor Omar. Quer falar dessa parada pra mim? Trágico, trágico. Como esse cara é ruim. Ele não ribe. Ele não ribe, vem. Por isso eu sigo fazendo pistole. Meu mano, você sabe que isso vem. Guerra sempre rio fazendo pistole. Foda, mano, você sabe ver quanto solda. É porque você falou de prancha. Só que hoje eu tô curtindo muito essa onda. E você não entendeu, mano. Eu procedei. Eu tava parada. Hoje quem vai parar pra sempre vai ser você. Eu tô afim de ver o quê? Que saudade de fazer o rap com amor. Hoje você vai perceber o que é ser antigo mando. E trata isso com valor. Você vai perder todo o seu malu. Porque você não entende. Você não é estrangeiro. Não empata o que você fala. Você rima. Você grita. No final você só vai ficar no desespero. Eu sempre rimo. Isso mesmo, mano, se receia. Hoje em dia todo mundo me ama, mano. Se pergunte a minha família, não simplesmente me odeia. Não importa. Você falou sobre o Cristo. Fala sobre o amar. Esse é o elo. Sem problema, mano. Hoje você é enterrado com a senhorita morela. Tô meio enferrujada, mano. Só que você sabe que a guerra nunca fina. Tô enferrujada. Só que se você perguntar pros moleque. Eu sou muito mais foda ainda. Essa aqui é a parada. Eu perdi um pouco do ar. Mas o hippie sempre vai ter palavras pra ele falar. Vem, 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 vem. E aí? O KKO? Ela te atacou. Você vai deixar. E aí? O KKO? Ela te atacou. Você vai deixar. Viver no ar. Um, um, um. Faz é bom. Um, um. E mais um! Estar em 3, 2, 1 RIMA! Não vou ser enterrado Esse é norte do meu convívio Independente de tudo aquilo que eu falo Você sabe faz sentido Sabe por quê? Eu faço até por amor E você vai ser a perdedor Não é senhorita Morelo Pois ela sempre jogou pra quem tinha minha cor E aí? Acho que você não entendeu Então entro na sua mente Sabe por quê? Sendo que na minha frente Você não é o oponente Sabe por quê? Eu mostro desde sempre, mano Que essa é a luta Algumas de mim ensinou a andar descolado Como se tivesse o peso Na zona da cintura e doente É que eu sou uma lenda Não falei da sua conduta Você sabe por quê? É certo que eu sempre continuo aqui nessa luta Você é foda e eu também acho Na verdade, tá por um fio Só que quando o circo fechou A cultura se assumiu Acho que você não entendeu isso Sabe por quê que eu trago a revolta Não venha me tratar como inimigo Eu tô muito feliz com a sua volta Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro, terceiro Quem quer terceiro round e faz barulho Muita fé no coração Batalha do Noive Venha e se levanta a mão Terceiro, caralha Por isso não demonstra É batalha do Noive Caso eu não consigo Ai, 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 ai Aos tantos, caralha do Noive Aos tantos, caralha do Noive Aos tantos, caralha do Noive Muitas, caralha do Noive Esse é o retorno da guerra, entendo, falo até perante o povo Só que nessa porra eu vim pra ser um trevo Pra você retornar pro carro e voltar de novo Eu entendi tudo aquilo que você disse Sabe por que? Na rima você apaga a pau Não é questão de ter um trevo, mas eu sou de quatro folhas Olha bem pra minha cara, eu sou o próprio Lepechal Você quer falar? Só que você não entende, mano, que não vim te sendo em praça É folha, eu vim na sua vila, hoje a guerra veio para te buscar em casa E você não entende a parada Mas você sabe, por isso eu me enfi Fala que eu tinha sumido do rap Porque você não tava lá pra poder nunca por mim Mas eu tava alopando a minha própria guerra Você sabe por que? Não pode pôr Você não veio buscar em casa, eu sou do interior Pra eu dar na CBA pra me buscar E aí o rapaz do que? Na rima você não entende Mas eu sou que na rima você não é oponente Na verdade essa é casa sua Mas se você não mora lá, não entendo isso, né gente? Só que você não entende, mano, até porque é a guerra Mata na nada, você é cruel Você não entende, pergunta pro PH Lá na CBA, quem que tem mais troféu? Pô! 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 E aí o rapaz相 da galera E aí, senão réus, não entende, mano? Até porque quando dá fulbit, a guerra é errada Se eu não te ganhar aqui, você ganha a batalha E depois da gente tenta no nacional Realmente ela tinha mais troféu Só que na rima você não é eficaz Só que eu fui campeão duas temporadas seguidas O título que você ganhou só foi há três anos atrás E aí! Mas tudo entende? Você sabe por que? da rima você paga pau Então agora que eu sou o seu oponente, joga na minha cara algum título seu atual Eu vou brincar só com o seu garoto, até porque, mano, você tá fazendo besteira Rodem a Aracruz, Jesus, depois que você ganhar a Vila Velha inteira Por isso que você não entende, quando eles me chamam de guerra Porque alguém quer ir assim, que eu vou latir na Aracruz, Vila Velha, Vitória e na Serra Eu respeito essa história, eu entendi isso, aquilo que você disse Você sabe o porquê? Eu vou mandar uma rima Pois depois dessa batalha, a guerra vai sair triste Você sabe o porquê? Agora eu mostro que em cima do beat, o salmucá já destraçalha Ela ganha em todos os lugares de vitória, eu próprio uma batalha só, a gente ganha nessa falha Realmente, mano, só que você entendeu, eu tô na batida Uma batalha só é uma falha, você me ganha aqui, mas não me ganha na minha vida Por isso, mano, que eu rimo aqui, até porque, mano, eu falo, enfim Você falou que eu vou sair triste, hoje em dia eu tô feliz, eu não fico mais triste assim Palma, 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 palma Pala porrada Você é batalha do nome, porra! É por isso, graças e louvores a Deus, vem com nós aí família, vamos na votação aí agora por conta de vocês, tá ligado, sinceridade num bagulho, rima ganha de rima, pulado de quem terminou, barulho para as rimas de guerra, ó! Já quem discorda e acha que Samuka levou, faz barulho! Samuka para a próxima fase!